Bom dia, bom dia a todos para mais um seminário avançado de saúde global, diplomacia da saúde, José Roberto Ferreira, começando agora pela manhã com o seminário Brasil-Japão no combate à Covid-19, estratégias de enfrentamento da pandemia e desenvolvimento de tecnologias de vacinas. Hoje nós vamos ter a doutora Meng Ling Moi, da Universidade de Nagasaki, e o doutor Marcos Krieger, vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz. São dois ilustres convidados. Convidamos, aproveitamos também para convidar todos vocês para o próximo seminário amanhã, que tratará sobre a situação da Covid na América Latina, e o próximo, na próxima semana, no dia 16, que faz o nosso último seminário da série de seminários avançados de saúde global, diplomacia da saúde, que tratará da situação da Covid em diversos aspectos, como um fechamento do ano e uma perspectiva para 2021. Nós vamos começar, então, esse seminário de hoje com as palavras do senhor consul-geral do Japão, no Rio de Janeiro, o senhor Tetsuya Otsuro. Por favor. Boa tarde. Sou o Tetsuya Otsuro, consul-geral do Japão, no Rio de Janeiro. É uma honra participar deste evento, junto a renovar as personalidades do mundo científico. O novo coronavírus está circulando no mundo inteiro, e cada país tem tomado suas medidas para conter-lo. E mesmo que essas medidas variem, dependendo do país, o objetivo é o mesmo, de vencer a Covid-19. Espero que o seminário de hoje contribua para alcançarmos esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do consul-geral, senhor Otsuro. E agora vamos ouvir uma pequena apresentação do conselheiro médico da Embaixada do Japão no Brasil, doutor Hiroyuki Okamoto. Ok. Olá. Bom dia. Japão e Brasil, na luta contra a Covid-19, rebaixada do Japão no Brasil. Eu sou conselheiro e adido médico. Hiroyuki Okamoto. Próxima. Há 100 anos atrás, uso de máscaras com a influência espanhola. A epidemia da influência espanhola aconteceu duas vezes no Japão, de 1918 a 1920, e matou mais de 480 mil pessoas. Desde então, a educação sanitária tem sido implementada no país. Próxima. Aqui vemos as crianças lavando as mãos na escola primária. Próxima. Próxima. Aqui, sim. Então, há aula de educação e de higiene na escola primária. Próxima. Então, por que o número de mortes no Japão é pequeno comparado com outros países? Isso tem a ver com as medidas adotadas pelo país. A situação de coronavírus no Japão será expressada pela professora Moe. Com mais detalhes. Terminamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Okamoto. Também vamos agora ouvir umas palavras do nosso doutor Akira Roma, ex-presidente da Fiocruz e ex-diretor de Biomanguinhos, que é a fábrica de vacinas, biofármacos e kits diagnósticos da Fiocruz. Por favor, doutor Akira. Bom dia, senhores. Eu sou Akira Roma, assessor científico senhor de Biomanguinhos. E peço desculpas por não poder participar desse evento. devido a outros compromissos também importantes. Mas eu gostaria de parabenizar aqui o diretor do Centro de Relações Internacionais de Saúde, doutor Paulo Buss, pela organização desse seminário e outros eventos relacionados à saúde nesse momento difícil da pandemia do Covid-19. E também agradecer aqui a presença do cônsul-geral do Japão, com o Tetsuya Otsuru e a presença da pesquisadora do Universidade Nagasaki, doutora Mengi Lingi Moi, que vem trazendo os conhecimentos científicos para agradecer e fortalecer nosso conhecimento nessa área do Covid-19. E também gostaria, nessa oportunidade, de dizer que as relações entre Brasil e Japão já são antigas, muito antigas, desde a época do Oswaldo Cruz. Nós tivemos aqui a visita de um pesquisador muito famoso, especializado em leptospirose, na verdade, e que fazia cultura pura de leptospirose naquela época, ainda sem nenhuma tecnologia que temos hoje. Ele acreditava que a febre amarela tinha a ver com leptospirose. E nessa luta, esteve aqui no Rio, esteve na Bahia, estabeleceu centro de pesquisa e tem diversos trabalhos publicados nessa área. É o doutor Hideo Noguchi, e nós aqui na Fundação Oswaldo Cruz, resgatamos toda a passagem desse pesquisador importantíssimo, Hideo Noguchi, muito conhecido no Japão, reverenciado como um dos maiores pesquisadores japoneses. Temos um livro aqui, Cerejeiras e Cafezais, produzido aqui pela nossa Casa dos Oswaldo Cruz, e é um pesquisador, pesquisador, historiador, muito importante, doutor, o professor... Jaime... Esqueci agora o nome dele. Recentemente, mais recentemente, tivemos também uma cooperação técnica, científica com o Japão, entre o governo do Brasil e do Japão, numa transferência de tecnologia da vacina do sarampo e da poliomielite. E quero dizer que o professor, o decano da Universidade de Osaka, doutor Konosuke Fukai, o doutor Konosuke Fukai, foi a peça-chave e o grande líder desse processo de transferência de tecnologia de vacinas que tivemos do laboratório de Biken, da Universidade de Osaka, aqui para o Brasil e quando, aqui para o Biomanguinhos, quando Biomanguinhos começou a se organizar de forma industrial. A estruturação da forma industrial começou nessa época, em 1980, com essa cooperação com a Universidade de Osaka, Laboratório de Biken e Biomanguinhos, com o apoio da JICA, a quem a gente sempre agradece pelo grande apoio que fizeram e a cooperação que nós deram. E também tivemos aqui visitas de vários cientistas interessados em doenças tropicais, porque doenças tropicais e outras doenças que interessam também ao Japão. E eu sei que no Japão tem pesquisas de malária, de ponta sendo feita e nos interessa muito. E aqui nós temos grupos muito importantes trabalhando na pesquisa do HTLV, o vírus do HTLV, que também interessa o Japão. Então, temos várias áreas de cooperação e deveríamos buscar o estreitamento das relações científicas e tecnológicas com o Japão. Então, nesse momento terrível, da pandemia da Covid, que sabemos também que o Japão tem grupos de pesquisa envolvidos no desenvolvimento de vacinas contra essa virose. E nós também temos aqui o nosso grupo trabalhando no desenvolvimento dessa vacina. Poderíamos estabelecer parcerias para a gente buscar uma tecnologia que seja de segunda, terceira geração para combater a essa pandemia. E desejo, então, aqui para todos um sucesso nesse seminário Brasil-Japão e contamos com vocês todos para nós fortalecermos o nosso sistema de saúde no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, doutora Akira, sempre muito bem-vindo, muito querido doutora Akira, nosso ex-presidente, ex-diretor de BIM Manguinhos. sempre lembrando as coisas boas, tanto da Fiocruz, quanto da relação com o Japão na construção da nossa instituição. Vamos, então, agora, passar a palavra para a doutora Moe, que é professora do Departamento de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de Nagasaki. Ela é membra do painel de especialista da Rede Global de Laboratórios COVID-19 da OMS, no grupo de trabalho sobre reinfecção da COVID. Mas a doutora Moe também trabalhou muito tempo no desenvolvimento de modelos in vitro e em vivo para os estudos de avaliação da vacina contra a dengue. e ela tem se dedicado a desenvolver pesquisas para uma possível vacina contra a dengue que seja eficaz e segura. Com a palavra a doutora Moe Meng Lin, por favor. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pela excelente apresentação. Fico muito grata e honrada por ter sido convidada por essa reunião prestigiosa. Eu vou falar sobre a situação de COVID-19 e medidas no Japão e nossa experiência e leções aprendidas nos últimos meses. Eu espero que, compartilhando nossa pesquisa também, nossa experiência aqui, possamos também promover colaboração muito mais profunda e profícua com o Brasil e desenvolvendo medidas contra essa doença. Então, aqui a situação atual da COVID-19 no Japão como podemos ver aqui atualmente até dezembro de janeiro, desde o primeiro caso notificado em Wuhan, na China, houve até 160 mil casos detectados no Japão e até dezembro houve mais de 2 mil óbitos e atualmente há mais de 530 casos graves. aqui, há duas grandes ondas de casos aqui e eu vou explicar em detalhes porque podemos ver essas duas ondas aqui. Eu vou explicar isso depois. Então, gostaria de iniciar com algumas das medidas de controle e prevenção no Japão e a estratégia básica aqui para procurar cooperação entre indivíduos e empresas e construir uma sociedade que seja resistente contra a infecção com a contenção precoce da infecção em massa e prevenir casos críticos e também oferecer o tratamento médico apropriado para aqueles que assim exigirem. algumas medidas tomadas até hoje agora atualmente há poucos meses atrás sempre dizem que é achatar a curva dessa doença infecciosa. Essa era a estratégia, mas hoje talvez a terceira onda que está sendo constatada nas grandes cidades como Hokkaido, Tóquio, também Osaka e também Okinawa na área sul. Então, aqui temos alguns lugares onde há medidas críticas que são tomadas contra essa doença infecciosa COVID-19. O governo avaliou o risco em uma ordem, há certas ordens para determinar a gravidade e as medidas de contenção e também a implementação plena de medidas, inclusive evitar os três C's. Aqui foi repetido muitas vezes na mídia, então a maioria da população já tem isso em mente quando falamos sobre três C's, que é transmitido em inglês, mas significa evitar os espaços fechados, espaços com muita movimentação e de contato próximo. e o governo monitora também o centro de saúde, inclusive para apoiar o centro de saúde pública e também para não entrar com muitos casos, casos graves que provocam congestão e levam à necessidade de hospitalização, mas onde não podem receber o tratamento apropriado e implementar medidas de fronteira. eu acho que isso já foi feito em muitos países e até hoje que pessoas podem entrar, mas não com vistos temporários, mas com vistos de trabalho sim e cuidar de estruturas institucionais e recursos financeiros para pesquisa no Japão. E como já foi dito, aqui são as fases em que consideramos a gravidade do surdo, há casos esporádicos na primeira fase e na segunda fase há muito mais casos onde há muitas pessoas infectadas que aumentam gradualmente e também há fase 3, indicadores de fase 3 até hoje algumas das cidades maiores, por exemplo, Osaka, estão entre essas duas fases, fase 2 e fase 3. Então, algumas das medidas que foram propostas para a fase 3 incluem pedidos de fechamento de restaurantes, principalmente agora há pedido de fechar os restaurantes além de 10 horas e meia e limitar o transporte comercial depois de meia-noite. Há limitação também na entrada de restaurantes, número de frequentadores e medidas individuais, pedidos de governo, de reduzir saídas à noite se não for necessário. E também algumas das medidas novas que foram introduzidas recentemente para o coronavírus, aqui inclui a implementação da lei de doenças infecciosas, onde é para garantir que haja hotéis e hospedagem para aqueles com sintomas menos graves e expansão de esquemas de testagem e implementar um teste de antígeno, que é um passo muito importante, onde reduziram a carga de demanda por PCR e aumentaram o número de testes para o diagnóstico do coronavírus. Então, garantir o centro de saúde. Isso é muito importante, porque isso permite que as pessoas tenham tratamento e acesso precoce e facilitado quando tem o diagnóstico de coronavírus. E quanto aos remédios e vacinas, atualmente não há tratamento específico ou vacinas a candidatos e o governo está rapidamente tentando reintroduzir essas vacinas e também estudo de fase 3 estudando os estudos de fase 3 para a introdução de vacinas e também a manutenção do sistema de seguro que se chama Okenjo. Isso é importante para o esquema de saúde pública. Isso é onde é garantido que as pessoas têm o seguro de tratamento para a doença. A pessoa que recebe tratamento que paga pelo seguro nacional também tem a cobertura de 70% do custo de tratamento e também manutenção do sistema de manejo da crise epidêmica que inclui avaliação rápida e disseminação de informação sobre a gravidade da epidemia em tempo real para o público e também expansão da testagem que inclui viagens internacionais nos aeroportos e nos pontos de entrada na fronteira. Então, para apresentar a testagem diagnóstica estratégica controle e prevenção no Japão. Então, aqui é onde quando o paciente febril entra, tem uma consulta e até hoje a consulta não é feita na própria clínica mas pode ser feita em centro de saúde após a consulta com o diagnóstico e tratamento no centro de saúde há também um sistema de consultas para os retornados e pessoas que tiveram contato com os pacientes propriamente. Então, aqui são alguns testes que foram desenvolvidos e também que receberam aprovação pelo Ministério da Saúde para serem utilizados para o diagnóstico. Alguns testes foram desenvolvidos no Japão e receberam avaliação robusta antes de serem introduzidos no sistema de saúde. Então, aqui, esse ácido nucleico que depende de PCR e aqui o teste de antígeno e parece que alguns parecem o teste de gravidez inclusive onde pode ser aplicado mas novamente em centro de saúde e também no ponto de tratamento e alguns exigem instrumentos grandes e aparelhos isso é altamente sensível e foi relatado que é muito mais sensível do que o PCR o sistema de PCR e esse sistema tem sido incorporado nos grandes aeroportos inclusive em Al-Qaeda na Irita em Tóquio assim como em Osaka o aeroporto Kossai em Osaka e até hoje desenvolveram um sistema diagnóstico abrangente com diretrizes e por exemplo o teste de antígeno pode ser implementado em pacientes no ponto de tratamento também e quando há um teste positivo são considerados positivos a não ser que exijam o teste nucleico também de ácido nucleico isso para evitar ter que replicar os testes e também para reduzir o trabalho da equipe de saúde então nisso utilizando essas diretrizes conseguiram também expandir a capacidade de diagnóstico do próprio país então vejamos a gravidade da doença Covid-19 no Japão comparado com o mundo como um todo e outros países vejamos essa linha vermelha aqui e aqui o número de óbitos por milhão comparado é muito mais baixo comparado com os países europeus e comparado também com os Estados Unidos que está aqui em amarelo e como podemos ver aqui no gráfico há duas ondas de Covid-19 aqui até julho e até hoje há uma terceira onda que está chegando agora isso tem reflete diretamente a política implementada no Japão até hoje então fazendo a introdução precoce aqui onde houve um aumento de casos aqui o governo fez muita promoção na redução da exposição externa e aqui onde houve uma redução de 80% da exposição e convocando as pessoas para ficarem em casa para reduzir as atividades desnecessárias quando não precisam sair de casa e para ficar dentro de casa então essa campanha fique em casa teve bastante sucesso nesses meses aqui no entanto começou a aumentar de novo em julho e alguns esforços do governo para recuperar a economia inclusive campanhas por exemplo viajar e comer em restaurantes onde a compensação para pessoas que viajam e para comerem fora de casa aqui vemos que houve aumento de casos depois dessa campanha de recuperação econômica mas as políticas estão mudando novamente nas cidades grandes como Tóquio e Osaka houve uma convocação para reduzir por exemplo viajar e comer fora de casa também então vamos comparar as características entre a primeira e segunda ondas aqui vemos que na primeira onda a maioria dos indivíduos afetados aqui grande proporção tinha 70 anos ou mais no entanto na segunda onda é principalmente a geração mais de casos de jovens que saem e principalmente na vida noturna onde tem festas e também onde comem fora em restaurante por exemplo aqui dá para ver que há também depois disso houve a introdução dessa política para reduzir as horas dos restaurantes depois de 10h30 da noite então o número de óbitos caiu significativamente comparado com a primeira onda e aqui comparando com outros países aqui onde o Japão entra na taxa de letalidade então é comparável entre Coreia do Sul e Nova Zelândia e no entanto é um pouco mais alta do que Singapura mas ainda é relativamente do lado mais baixo comparado com a taxa de letalidade dos outros países inclusive China e também o Reino Unido e Estados Unidos então comparando com outros países vejamos quais são as possibilidades por trás dessa letalidade baixa no Japão então isso inclui triagem extensa e controle de clusters então isso é onde entra o diagnóstico onde o governo introduziu novas tecnologias para diagnosticar a doença que inclui o teste de antígenos e isso também ajudou a reduzir a carga de trabalho com PCR então introduzir esse tipo de triagens e controle de clusters ajudou a controlar a doença e a prevenção propriamente no Japão e também o arcabouço jurídico e políticas para identificar casos potenciais assim como rastreamento de contatos isso é uma parte integral que é importante para a baixa taxa de letalidade no Japão e as medidas de controle aqui são aqueles três C's em inglês implementados plenamente a maioria dos japoneses segue essas medidas evitar espaços fechados movimentados e contatos próximos e medidas de intervenção precoce novamente a política de seguro e também de cuidado de saúde entra em jogo aqui porque a maioria da população é coberta pela política de saúde e de cuidados em saúde eles conseguem reduzir tratamento apropriado e também seguro apropriado para a intervenção precoce e tratamento precoce no Japão além de aspectos culturais aqui as pessoas respeitam a lei e também respeitam os pedidos de reduzir as atividades além dos horários recomendados então a lei japonesa não é restritiva de recomendação pelo governo mas não é uma lei restritiva como vemos aqui em vermelho na China e também na Malásia onde em alguns países tem punição por multa se você sair depois do toque de recolher ou o período recomendado à noite no Japão não há essas leis restritivas mas também é devido aos aspectos culturais onde eu acho que foi introduzido pelo doutor Okamoto onde utilizam máscaras e também cuidam da higiene em geral então alguns aspectos culturais que entram em jogo no número 7 e 8 nós ainda temos questões de pesquisa para serem respondidas mas há especulações de que a imunidade do hospedeiro histórico também as cepas virais que podem ser menos patogênicas comparadas com as das outras regiões acho que é menos provável do que os outros aspectos por exemplo culturais aqui são as medidas públicas que foram tomadas contra a covid-19 aqui vemos a cafeteria aqui eles colocam esses bonecos de pokémon aqui para que as pessoas não utilizem esses lugares então é uma medida bem bonitinha usam medida de distanciamento social então temperatura é tomada antes de entrar no restaurante assim como também e tem também tomada de temperatura e também instalação desses painéis para evitar a transmissão ou tosses e transmissão pela saliva e também esses desinfetantes essas soluções desinfetantes que estão em todos os lugares as pessoas podem usar à vontade e ninguém vai tirar isso sempre está ali e pode ser utilizado por todo o mundo quando quiserem então essas medidas de saúde pública também são adequadas e também são muito úteis e na prevenção da covid-19 então algumas lições potenciais que aprendemos com outras regiões em Singapura e Tailândia a rastreamento pleno a um lockdown nacional em Nova Zelândia e a medida de quarentena rigorosas no Vietnã algumas lições que podemos estabelecer e fortalecer uma política de saúde pública nacional para fornecer também investimentos para recursos e infraestrutura e também é importante estabelecer aceitabilidade aceitabilidade social e jurídica então a vacinação e desenvolvimento atual então vemos aqui que a vacina de covid-19 é muito rápido muito mais rápido comparado com o desenvolvimento tradicional de vacinas que leva mais de 15 anos em geral e Japão tem algumas candidatas que vão entrar como segunda geração comparadas com essas outras que estão prontas para serem implementadas então algumas questões que devemos considerar para a vacina incluir a segurança e eficácia e também isso inclui monitorização a longo prazo da segurança e eficácia além da investigação de questões de pesquisa relevantes então inclui o que é a imunidade crônica e existe uma reinfecção com covid-19 o que é exatamente e são algumas perguntas que temos que responder então o que é uma vacina ideal e é onde a eficiência é suficiente para induzir a duração longa e eficaz e efetiva em populações relevantes segura sem efeitos adversos e não aumenta a doença durante a infecção secundária e também é escalonável então vemos isso em algumas vacinas que tem que ser armazenadas a menos 80 graus celsius então algumas discussões que foram feitas no Japão também quem vai receber a vacina primeiro então foi proposto que os grupos de risco para infecção e de desenvolver infecção grave por exemplo idosos devem receber primeiro a vacina então algumas lições que podemos aprender com essa vacina aqui é uma vacina de dengue que está em 70 anos estamos trabalhando na vacina de dengue a vacina de dengue foi retirada nas filipinas porque que provocou tanta complexidade é devido a essa potencialização antígeno dependente e o que estamos interessados na vacina que oferece proteção é isso que nós queremos então alguns testes que nós fazemos era para desenvolver um ensaio de potencialização antígeno dependente que determina os anticorpos neutralizantes para essa vacina então aqui são alguns dos planos de pesquisa que estamos investigando para o desenvolvimento da vacina não é tão fácil que inclui a amostragem campo dados epidemiológicos e respondendo perguntas de pesquisa básicas então alguma das medidas de controle na colaboração no Vietnã e Japão aqui nosso instituto foi criado há mais de 50 anos focando nas doenças tropicais e no Vietnã até junho há apenas mil casos a medida de controle tiveram muito sucesso caso de covid uma das medidas mais bem sucedidas no sudeste asiático e algumas tecnologias que foram desenvolvidas inclui o teste ELISA para o diagnóstico de covid-19 então rapidamente transferimos a tecnologia para o Vietnã onde eles fizeram uma triagem em massa de mais de 10 mil pessoas no Vietnã para covid-19 a resposta de anticorpos então transferimos a tecnologia para determinar anticorpos os neutralizantes e eles rapidamente adaptaram isso para SARS-CoV-2 uma tecnologia já desenvolvida para Zika então melhoramos a função para determinar exatamente o que é necessário para a nossa parte isso inclui efetividade capacidade sustentabilidade se podem continuar a utilizar esse teste a gente integrar o teste no sistema de saúde pública como um todo então algum dos elementos que encontramos incluem efetividade relevância sustentabilidade e a possibilidade de duplicação se podem utilizar no laboratório também e a participação de colaboradores então também compromisso a longo prazo então algumas das últimas três transparências aqui são as tecnologias mais recentes que desenvolvemos no Japão não apenas a parte médica ou clínica da pesquisa e há também o uso de internet e também a tecnologia de vídeo online é o que fazem também tem diagnóstico em tempo real no centro de médico e o que é muito popular aqui as festas remotas onde tem festas de Natal remotas e encontrando os amigos ficando longe fisicamente dos amigos introduzem robótica para substituir os seres humanos aqui esse robô recebe as pessoas quando entram no hotel e temos robôs para limpeza também então temos menos exposição para equipe em áreas contaminadas e também no Japão tem o supercomputador mais rápido do mundo estão utilizando para predizer fármacos úteis para covid-19 e também para predizer gotículas para a infecção isso foi publicado muito no Japão para como o supercomputador prediz até onde e até que ponto as pessoas podem ser infectadas com gotículas infecciosas e aqui utilizando aulas à distância para determinar o congestionamento em tempo real determinar a distância que você deve manter entre as pessoas e evitar esses lugares mais congestionados a mensagem final é que a tecnologia é muito importante mas tem que ter políticas também para tecnologias para integrar na sociedade além colaboração nacional e internacional entre institutos para desenvolver a maneira mais abrangente e a melhor maneira de combater a covid-19 espero com isso que possamos aprofundar a relação em pesquisa entre Brasil e Japão e no combate a covid-19 e com isso agradeço os colaboradores e também principalmente os organizadores por me convidarem para falar nessa reunião tão ilustre muito obrigado muito obrigado por essa apresentação neste evento que está sendo patrocinado pelo Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro e pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz vamos então passar a palavra para o doutor Marco Kriger que é vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz que é também pesquisador titular dessa mesma casa em genética e parasitologia molecular principalmente no desenvolvimento de teste diagnóstico o doutor Kriger é biólogo com mestrado e doutorado doutorado dele em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalha na área de genética com ênfase em parasitologia molecular principalmente para tripanosoma cruzi então por favor doutor Marco Kriger a palavra está com o senhor Luiz obrigado pela apresentação eu queria agradecer em nome do Paulo Buzzi de vocês o convite para estar aqui nesse seminário tão importante e apresentar um pouco do trabalho de uma instituição tão grande como a Fiocruz então eu vou começar uma apresentação rápida contando um pouco da nossa história e do nosso ecossistema e com isso eu acho que a gente consegue mostrar também um pouco das ações principais que estão sendo executadas no enfrentamento da pandemia no Brasil que a gente ainda está num momento bastante delicado inclusive do aumento do número de casos mas a nossa instituição ela nasceu há 120 anos exatamente numa situação de emergência sanitária muito grave também a época o Porto de Santos e do Rio de Janeiro estavam fechados para o comércio internacional e o Oswaldo Cruz e os nossos colegas daquela época iniciaram então um instituto com o principal objetivo de enfrentar essas emergências sanitárias principalmente a peça bubônica mas também varíola e febre amarela nessa mesma década e em menos de 10 anos conseguiram controlar essa situação tão grave com medidas sanitárias que acabaram sendo exemplares não só no Brasil mas também no mundo a gente costuma dizer que não é o início da atividade científica no Brasil mas é a primeira vez que a sociedade brasileira percebe o valor do uso do conhecimento científico e isso está no nosso DNA fundador é o mesmo tipo de resposta que nós buscamos dar para todas as situações e emergências sanitárias que temos enfrentado desde então a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição muito grande presente em mais de 11 estados do Brasil o Brasil é um país com dimensões continentais e tem um ecossistema bem complexo é uma instituição única porque nós trabalhamos desde a pesquisa básica até a produção e entrega de produtos medicamentos vacinas kits diagnósticos biofármacos entre outros é uma instituição que a gente costuma dizer que no Brasil ela tem o papel do NIH ela tem uma parte do papel do FDA porque ela tem o braço técnico da nossa autoridade sanitária e tem também as funções do CDC sendo a principal instituição de vigilância epidemiológica além dessas três grandes atividades ainda temos áreas dedicadas né atenção à saúde temos dois hospitais temos grupos que trabalham no conceito de meio ambiente e promoção da saúde temos muitos trabalhos na área de educação informação e comunicação além da escola nacional de saúde pública responsável por boa parte das políticas então é uma instituição que atua em diferentes frentes e para tanto nós temos um grupo de colaboradores acima de 10 mil trabalhadores né mais de 10% com o PHD e temos aí alguns números que são bastante impactantes né como por exemplo nossos números de produção acima de 100 milhões de doses de vacina todos os anos ao redor de 10 milhões de testes de diagnóstico por ano ao redor de meio bilhão de unidades farmacêuticas e ao redor também de 10 milhões de biofármacos as moléculas das novas gerações dos tratamentos como eu mencionei nós temos então atividades em um ecossistema de inovação que é único né que ele cobre todas as etapas do desenvolvimento do produto desde da preenchimento das lacunas e as lacunas de conhecimento até a farmacovigilância da entrega de produtos para o nosso sistema no Rio de Janeiro mas como eu mencionei também nós estamos presentes em vários estados diretamente e nos estados onde não estamos diretamente normalmente temos colaborações muito fortes também com institutos de ciência tecnologia e inovação presentes nesses diferentes estados eu vou só salientar um pouco da nossa história e da nossa trajetória na mesma década que Oswaldo Cruz estava liderando então a reforma sanitária para o enfrentamento da emergência de peste bubônica varíola e febre amarela Carlos Chagas que era da equipe do do instituto à época fez o que se considera até hoje a descoberta mais completa no campo da pesquisa biomédica ele escreveu uma nova doença com seus aspectos clínicos descreveu o modo de transmissão dessa doença e descreveu também o agente etiológico isso tudo em uma publicação e a gente mantém essa tradição são inúmeras as contribuições que os pesquisadores da Fiocruz têm dado desde então a ciência e eu saliento aqui no recém surto de Zika uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz foi responsável então pela associação entre a malformação congênita e a infecção viral a doutora Celina Turch e por isso foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes no ano de 2016 por essa importante contribuição a mesma coisa a gente pode falar na outra ponta da nossa cadeia de inovação a produção e entrega são atividades importantíssimas da Fundação Oswaldo Cruz aqui a gente tem os nossos colegas produzindo vacinas da febre amarela em 1930 no que a gente chama processamento final que é o empacotamento rotulagem e essas atividades permanecem até hoje nós tivemos logo após o surto de Zika um novo uma reemergência da febre amarela no Brasil com o número de casos bastante elevado o número de mortes também bastante alto um ano depois do surto de Zika e a Fundação Oswaldo Cruz foi capaz de aumentar a sua produção que era ao redor de 25 milhões de doses por ano para quase 70 milhões de doses em seis meses permitindo então que ocorresse uma campanha de vacinação capaz de enfrentar esse surto em relação ao enfrentamento da pandemia nós tivemos também ações em diferentes eixos no eixo do suporte ao diagnóstico um eixo bastante importante que eu vou até mencionar um pouco mais no eixo da atenção à saúde os nossos hospitais se adaptaram nós ampliamos a nossa capacidade de resposta ao sistema público de saúde no campo da pesquisa tivemos muitas atividades como é o caso por exemplo dos ensaios clínicos onde o nosso hospital que é o centro de referência nacional para doenças infectocontagiosas foi o hub do ensaio Solidarity no Brasil coordenando então uma rede de mais de 18 centros trabalhamos na produção de medicamentos para síndromes respiratórias em geral como é o caso do ozeotamivir que é importante para a influência e com isso diminuir a pressão sobre essas síndromes respiratórias no sistema de saúde que estava sobre grande pressão além do desenvolvimento de vacinas que eu também vou falar um pouco a área de informação e comunicação também foi muito importante desde um observatório criado especificamente para avaliar os dados epidemiológicos técnicos científicos relacionados ao enfrentamento da covid mas também na área de comunicação com o público e também com a imprensa sendo uma fonte confiável de comunicação tão importante nesses nossos tempos e também com a produção dos guias e materiais para treinamento dos profissionais de saúde além dessa atuação vale a pena salientar ainda a questão do suporte às populações mais vulnerabilizadas do Brasil em diversas atividades muito importantes no campo do diagnóstico a Fiocruz ela se preparou de forma antecipada já em janeiro para não só capacitar os laboratórios de saúde pública mas também para iniciar a produção de testes mesmo antes de termos a circulação oficial do vírus no Brasil então quando tivemos os primeiros casos final de fevereiro nós já tínhamos disponibilizado não só os testes mas também os treinamentos para os laboratórios de saúde pública e ainda naquele momento numa dimensão que teríamos um surto como foram os surtos anteriores de coronavírus que nós tínhamos conhecimento SARS e MERS nessas em 2002 em 2012 surtos muito graves mas contidos no tempo e no espaço então nos preparamos para um número muito reduzido de testes entregamos cerca de 60 mil testes nesse primeiro mês da circulação do vírus no Brasil mas já no mês de abril aumentamos a nossa produção em mais de 20 vezes para fazer frente a essa grande demanda e estabelecemos uma produção que está capaz de produzir 2 milhões de testes por mês salientando que a nossa média de produção de testes moleculares era ao redor de 1 milhão de testes por ano então da mesma maneira que tivemos em outros momentos da nossa história a capacidade de uma resposta rápida para a sociedade brasileira no caso diagnósticos entregamos um número significativo de testes mas não só os testes esses testes são de relativa complexidade e a fundação também ela disponibilizou centrais automatizadas para apoiar a nossa rede de laboratórios públicos duas delas com recursos próprios duas delas com uma doação de uma iniciativa importante do Brasil do Todos pela Saúde e conseguimos aumentar muito a capacidade de processamento de testes que é uma dificuldade adicional não basta a gente ter a capacidade de produzir mas precisamos distribuir precisamos ter logística na coleta e precisamos ter capacidade de processamento então essas quatro centrais que são apoio a testagem no Brasil elas já realizaram até a semana epidemiológica 49 que foi a semana passada mais de 2 milhões de testes praticamente 50% dos testes que estão sendo executados hoje na rede pública são realizados na Fiocruz e no primeiro dia dessa semana 50 nós realizamos 32 mil testes que é o número de testes que nós estamos realizando por dia nesses últimos dias que são dias muito pesados por causa de uma segunda onda do aumento do número de casos no Brasil como eu mencionei também na área de atenção à saúde a Fiocruz construiu num tempo recorde em menos de dois meses um hospital que não é um hospital de campanha mas é um hospital moderno com praticamente 200 leitos de UTI que foram disponibilizados para o sistema de saúde do Rio de Janeiro permitindo então um suporte da mesma maneira que tivemos essa visão de apoiar o sistema de saúde na questão do diagnóstico também na área de atenção buscamos esse tipo de apoio como eu já mencionei também as atividades de ensaios clínicos são muito importantes dentro da Fiocruz nesse momento mas ainda não temos tratamentos as vacinas estão surgindo agora e a Fiocruz participou de ensaios clínicos de vacinas vacinas desenvolvidas por parceiros e também vacinas desenvolvidas por outras indústrias com as quais não temos parceria tecnológica de produção mas entendemos como fundamental o apoio a todas as iniciativas que possam possibilitar o desenvolvimento de uma nova ferramenta de enfrentamento da pandemia e trabalhamos também e continuamos trabalhando nos ensaios clínicos para medicamentos sendo o coordenador então do ensaio Solidarity que é coordenado pela Organização Mundial de Saúde no Brasil com mais de 18 centros em 12 estados do Brasil em relação a vacina a Fiocruz está apoiando alguns projetos de desenvolvimento interno esses projetos ainda estão numa fase pré-clínica mas são importantes para que a gente possa apoiar nossos pesquisadores no desenvolvimento de novas plataformas mas também temos um acordo estamos participando do esforço global de produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford que está sendo então coordenado esse esforço global pela AstraZeneca e a Fiocruz está montando um plano para mobilizar a sua capacidade industrial no sentido de produzir mais de 200 milhões de doses até o final do ano que vem com isso contribuir de maneira significativa para o fornecimento de vacina para a sociedade brasileira como eu mencionei outras áreas importantes são as áreas de informação e comunicação a boa parte dos mecanismos de análise e vigilância epidemiológica que são utilizadas pela sociedade brasileira foram desenvolvidos pela Fiocruz como o caso do InfoGripe que detecta síndrome respiratórias agudas no Brasil já há muitos anos e que tem sido fundamental para acompanharmos a evolução dessa doença num país com as dimensões continentais do Brasil na verdade nós temos vários diferentes contextos epidemiológicos ocorrendo de forma simultânea em nosso país e por fim salientar a importância também das nossas atividades de educação que foram reorientadas foram mobilizadas como todas as outras áreas da Fiocruz numa capacidade de resposta bastante importante em materiais que visavam permitir uma educação melhor uma informação melhor para a sociedade mas também em várias etapas do treinamento dos profissionais de saúde para o enfrentamento da pandemia eu vou para finalizar aqui passar um filme que conta um pouco dessa história toda da Fiocruz para que essa dimensão que eu tentei passar para vocês possa ser melhor entendida e aí oi e aí Obrigado. 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 Pela atenção e pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. do Krieger. Ainda bem que tinha legenda no filme, porque saiu sem o som, mas foi muito bom. Saiu sem o som? A gente podia ter veiculado aqui pela sede, mas foi ótimo. Eu tinha avisado, eu passava, mas tudo bem. Mas muito obrigado. Agradecer mais uma vez à doutora Moya, ao doutor Krieger. E, rapidamente, temos aqui também a presença do nosso diretor do Centro de Relações Internacionais, Paulo Buss, que está nos acompanhando. E agradecer também a todo o apoio do consulado do Japão, na presença do senhor Goto, do próprio consul-geral, que apoiou essa iniciativa. Fazendo um rápido balanço das falas, foi muito interessante ouvir o enfoque das medidas de proteção e prevenção que tem sido feita e tem sido tomada a tempo, desde o aparecimento da COVID, no Japão. Foi muito interessante os três estágios para evitar que eles chamam de três Cs, mas em português não dá o C, que seriam espaços fechados, lugares cheios e proximidade. E foi interessante também ouvir sobre a cooperação japonesa com o Vietnã e a questão da produção de vacinas e da introdução de tecnologia nessa nova fase da relação humana, não só com novas doenças, mas o que isso provoca de novidade entre a relação, entre os próprios humanos. e por parte da Fiocruz nós escutamos toda a importância da história da Fiocruz no contexto de situações epidemiológicas, como ela surge com o controle da febre amarela e da peste bubônica no começo do século XX e como essa ação da Fiocruz já nasce tanto com a parte da importância política como da importância da ciência para a pesquisa e produção de vacinas em seguidas. É importante de ver como que a Fiocruz hoje consegue ter uma resposta rápida, sendo parte do Ministério da Saúde, sendo parte da resposta do Sistema Único de Saúde e isso foi a prova de ter aumentado a sua capacidade de teste de 58 mil testes para 2 milhões de testes por mês, que é um salto bastante significativo. E do apoio tanto à pesquisa em termos da pesquisa clínica como do apoio às centrais automatizadas de processamento diagnóstico e, por fim, também das iniciativas de educação, com isso a gente fechando as similaridades das ações tomadas tanto pelo governo do Japão como no Brasil a partir da iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz. Queria lembrar, antes da gente terminar, de convidá-los para o nosso seminário de amanhã, como eu tinha dito, será sobre a situação da Covid na América Latina e a semana que vem, no dia 16, amanhã nós temos a coordenação do nosso colega Sebastião Tobar e, no dia 16, o doutor Paulo Bus vai coordenar o panorama atual do combate à Covid em diversos aspectos, desde a dimensão dos direitos humanos, a questão ambiental, a questão econômica, vai ser um painel bastante importante, multissetorial, multidimensionado da resposta à Covid e todos estão convidados. Com isso, eu agradeço aos nossos colaboradores, aos nossos apresentadores de hoje e muito bom dia para todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.